Fala pessoal, o Leo aqui e hoje é sinistro. Hoje o caso que eu vim contar pra vocês é pesado. O que aconteceu foi o seguinte, guys. Bom, um youtuber veio a falecer depois que ingeriu lagartixas e insetos venenosos. O caso é bem sinistro e eu quero explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Youtuber entre aspas, né? Mas vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então fique até o final porque, mano, é bizarro. É bizarro. O que as pessoas não fazem por visualização e seguidores? Pois é, foi exatamente por isso. Exatamente por isso. Então, cara, não esquece de deixar o seu like e se tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, me enviem no meu Instagram que é arroba leotaco. Eu continuo respondendo todo mundo lá, tá? Eu só parei de falar isso em vídeo. Então, espero você lá. Bom, cara, o que a gente sabe é que existem youtubers de desafios à torto e à direita por toda a internet, não só no YouTube especificamente, certo? Casos que pessoas fazendo desafios e acabaram falecendo no meio disso já se tornaram até meio que comuns, certo? A gente pode relembrar aqui o caso daquele cara que tava com uma... que deu a Deserte pra sua namorada, Desertigo, e pediu pra ela disparar contra o peito dele e ele usando apenas um livro pra se defender. O resultado foi óbvio, né? Outro caso também foi de um alpinista chinês que também faleceu lá em 2017. Ele tava em live também. O nome dele é... Yu Yongnin. Mano, o nome chinês é muito estranho de ler. O cara tinha 26 anos e ele caiu de uma altura, galera, de aproximadamente 62 andares. 62 anos. Eu não consigo calcular, eu não consigo mensurar o tamanho dessa queda, tá? Era um arranha-céu gigantesco na província de Yunnan. A queda dele foi registrada em tempo real, tudo aconteceu ao vivo. Que agonia, cara. Que agonia. A BBC disse que o membro da família do cara falou que ele tava participando de um desafio no valor de 100 mil yuan, cerca de 15 mil dólares. E ele ia pegar esse dinheiro pra pagar o casamento dele, dar um tratamento médico de qualidade pra mãe dele e tudo mais. E os detalhes mais aprofundados dessa competição, né? Entre aspas aí. Não foi divulgado detalhadamente. Era um bagulho meio obscuro, né? Até porque algo oficial não vai pedir pra um cara escalar um arranha-céu sem nenhum tipo de proteção e nem nada, sem legalização por parte do governo. Enfim, foi uma bosta e ele acabou falecendo, infelizmente, cara. Então vamos ao nosso protagonista do vídeo de hoje, que é o youtuber chinês chamado San. Ele era um vlogger, né? Lá da China. E, cara, resumidamente o cara fez o seguinte. Ingeriu insetos e acabou falecendo durante a live. Segundo a imprensa local, ele tinha 35 anos e queria aumentar seus seguidores da plataforma, né? Ele tava atualmente com 15 mil fãs, 15 mil seguidores, né? E ele queria mais, né? A ganância. Ele queria mais e mais rápido, entendeu? Só que na China é proibido o YouTube. Então ele usou uma plataforma chamada Dou You. É bem... Funciona basicamente como a Twitch, as lives do YouTube, normal, entendeu? Só que o desafio consistia no seguinte, cara. Tinha uma roleta atrás dele e ele girava essa roleta e o que caísse ele ia comer, tá ligado? E tinha várias coisas, cara. Tinha lacraia, cara. Sim, tinha lacraia na roleta. Tinha lacraia, largatixa, larvas de farinha, vinagre, ovos, cerveja, licor, centopeia. Nossa, cara, era muito bizarro. E era simples, cara. Girou, caiu, come. Simples assim. Girou, o que caiu na roleta, ele vai e come. Sem mimimi, sem blá blá blá. Ah, cara, é complicado. Complicado. Essa live aconteceu no último dia 18, às 5h45, horário da China. Ele tava lá comendo as centopeias. Mano, vocês sabem o que é uma centopeia, cara? É uma lacraia gigante e o cara comendo. E a pior parte, ele nem checou. Ele deve ter pegado essas porras no meio do mato lá da China, tá ligado? E colocado num pote e pegou pra fazer a live, tá ligado? Não passou, nem pesquisou se tinha veneno, tá ligado? Não, só simplesmente foi comendo. Foi colocando lá, foi guardando e foi pra comer, tá ligado? E tudo isso ao vivo. Ele ia comendo. E depois, ele simplesmente saiu do enquadramento do vídeo. Não sei se ele foi ao banheiro, chegou a ir ao banheiro. Ou se ele simplesmente caiu duro ali onde ele tava mesmo, tá ligado? Saiu do vídeo, ficou ele filmando ali. Até, não sei como que a live se encerrou e tudo mais. As autoridades ainda investigam a causa da morte dele. E os vídeos foram todos removidos do Douyu, que é a plataforma que ele usou pra fazer a live, tá? Mas a causa tá bem óbvia, né? Se eu não me engano, teve um vídeo aqui no canal que eu fiz. De uma streamer também que se sufocou. Comendo aqueles bolinhos de arroz. Era uma streamer de 40 e poucos anos. Procurem esse vídeo aqui no canal. E eu vou deixar aqui no card também, tá? Era uma streamer de 40 e poucos anos. Que ela tava fazendo uma live, comendo. E ela acabou se sufocando com aquele bolinho de arroz. Acho que é onigiri. Eu esqueci o nome do bolinho, tá? Mas ela acabou se sufocando. Comeu rápido ali. Era um desafio também, mesma coisa. Foi tentar comer o bolinho rápido. Se engasgou, sufocou e faleceu também. Ao vivo ali em frente às câmeras. Muito, muito bizarro. Cara, muito, muito. Esse tipo de coisa é muito bizarro, cara. Sério. Teve cerca de dois dias depois. O filho dela postou no Twitter. Ela tinha falecido no hospital. Porque acabou fazendo esse desafio aí. Chamado de Hayagi. Que é comer rapidamente. É um desafio que rola lá no Japão. Eu fui atrás, cara. Pra ver quem era essa youtuber. E ela realmente fazia lives no canal dela. Olha aqui esse exemplo de live aqui, ó. Basicamente 5 horas e 17 só conversando com o chat. É só isso a live, tá ligado? Ela dá umas cantadas às vezes também. Dá uma conferida aí, ó. Outra coisa também que tem bastante dislike, cara. Eu não entendi porquê. Será que foi depois do que aconteceu? Não sei, não sei. É aonde o ser humano vai por views, por like, tá ligado? Pensando por esse lado da terra. Pra entender por que o Instagram tirou o like, tá ligado? Apesar de eu não concordar. Eu sempre falei aqui que... Ah, esse negócio do Instagram tirar o like. É só pra querer revolucionar, tá ligado? Eu duvido muito que o Instagram tá preocupado com a sua saúde mental. Ou algo do tipo. Eu duvido fortemente por isso. Só que é apenas ser o pioneiro nesse tipo de coisa. E, sei lá, revolucionar. Criar uma tendência, talvez. Tá ligado? Porque não é como se você tirar o like de uma plataforma. As outras vão fazer o mesmo. Ou o ego da humanidade vai simplesmente se extinguir. Tá ligado? Não adianta. Isso faz parte do ser humano. Não tem como. Não vai sumir do dia pra noite. E nem tão cedo. E se nem vai sumir. Diga-se de passagem. Eu duvido muito, cara. Duvido muito. Se tem uma coisa que o ser humano tem. É ego. Às vezes inveja também. Então, mano. Esse tipo de coisa sempre vai existir. Ou muitas pessoas. Muitas pessoas. São níveis, né, cara? Você tem níveis de inveja. Níveis de ego. Tudo ao extremo é prejudicial. E pode até prejudicar a outra pessoa, né? Pessoas próximas a você. Entendeu? Mas, enfim. Esse lance do Instagram tirar o like, pra mim, é uma bullshit. Não vai render isso aí. Daqui a pouco eles botam o like de volta. Mas a desculpa é essa, né? Pra as pessoas pararem de se preocupar com os likes. E viverem mais a vida. Eu acho, tá ligado? Mas, enfim. Meio bosta. Esse é o meu pensamento atual, tá ligado? A não ser que esse negócio realmente mostre resultados positivos no longo período aí. Aí eu posso ser que eu mude de ideia e falar. Não, realmente o negócio que tá sendo... Ajudou pelo menos que um pouco aí a população em geral. Tá ligado? Aí sim eu posso ser que eu mude de ideia. Então, resumidamente, galera. O cara faleceu comendo largatixa, lacraia e centopeia ali. Alguma delas tava venenosa, tá ligado? Eu chuto que na lacraia não sei se mata. Mas, enfim. Alguma dessas aí tinha um veneno bem forte. E o cara caiu duro ao vivo. Essa que foi a parada. Entendeu? Essa que foi a parada. Não repitam nada ali. Mano, quer criar um canal no YouTube? Cria. Não é difícil você não morrer. Não é difícil. É só você não fazer desafios mortais. Pronto. Simples, cara. Simples. O Zóio também já se arriscou pra caramba. Cês lembram? O Zóio, no dia que ele foi pro meio do mato e deixou uma cobra picar... Mano, o cara deixou uma cobra picar ele, cara. Em entrevista ele fala que não sabia se a cobra era venenosa ou não. Ele fala que... Ah, mas tinha um postinho ali perto. Então, se ela fosse venenosa de boa. Era só ir lá no postinho e... E o f*** é que canais, assim, vão inspirando outros, né? A ser cada vez mais hardcore. O próprio Zóio fala que pra se superar o vídeo anterior, teria que ficar sendo cada vez mais hardcore nos vídeos até chegar aonde, tá ligado? Qual que é o limite do hardcore, tá ligado? Qual que é? Quebrar um braço ou igual esse youtuber aí que a gente tá noticiando aqui hoje, tá? Nossa, teve um vídeo que o Zóio, ele misturou todos os líquidos que ele achou na casa dele, velho. E bateu no liquidificador e bebeu, velho. Tem um vídeo dele que ele também bebe gasolina, cara. Cara, eu não sei... Esse é hardcore, cara. Ele dá uma lu... Enfim, espero que nada de ruim aconteça com o Zóio. Muito pelo contrário, tudo energias positivas aí. Espero que ele não faça outro desafio mortal como ser mordido por uma cobra ou beber todos os líquidos que ele achar dentro de casa. Pelo amor de Deus, né, Zóio? Mas cuidado aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para mais conteúdo desse tipo. E até a próxima. Não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord. Confira todos os links aqui no comentário fixado. Pronto, basta eu falar isso. Valeu, guys. Até a próxima.